Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Minecraft diferentinho Esse vídeo talvez esteja indo ao ar no dia segunda, terça, quarta, quinta-feira, na quinta-feira Talvez esse vídeo esteja ao ar no lugar de Minecraft Se ele estiver indo ao ar, não fiquem tristes que Minecraft vai ao ar depois, tá? Não fiquem chateados, o Minecraft vai ao ar normalmente no sábado, tá? Mas vocês me pediram muito, 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 muito pra jogar Skywars Então, então, nós vamos tentar jogar Skywars aqui E vamos ver como é que vai ser Eu nunca joguei, não tenho a menor ideia do que seja Então, ó, vamos lá, vamos lá Não sei o que que vai ser, não sei como é que é Mas vamos tentar jogar Skywars Vamos lá, pegamos aqui uma espada Opa, opa, espada, isso daqui é um elixir de... De... Faz o que? Meu Deus Ah, é uma poção e eu atirei Não acredito que eu atirei Eu acabei de gastar uma poção Eu acabei de gastar Vamos lá, vamos pegar aqui Ó, temos pá Temos pá Temos... Vamos aqui pegar Que a gente precisa passar pro outro lado Ó, precisamos passar pro outro lado Não é? Ó, o pessoal criando ali Olha ele criando ali Olha ele criando ali Ele tá vindo pra cá Tá vindo pra cá Não venha pra cá não, meu amigo Venha pra cá não, hein Shift Ó Vem pra cá não Ó Morre! Não morri Não morri Quem é que me acertou? Quem é o filho da mãe que me acertou? Quem é? Nada Morreu! Eu morri! Eu morri! Que isso? Que ruim! Que péssima! Tá? Eu sei que dá pra clicar aqui Dá pra pegar umas outras coisas Mas não dá, ó Ó, não dá Eu acho que pra você coisar Tem que ter, sei lá, quantos pontos Não sei Não sei Eu não tenho as coisas que tem que ter Pra conseguir ser melhorzinho no jogo, não Porque vocês sabem que eu nunca joguei, né? Então Bem ruinzinha mesmo É o que tem É o que tem pra hoje É bem ruinzinha Tá? Tô faltando um baú aqui Cadê o nosso terceiro baú? Roubaram o nosso terceiro baú! Meu amigo, escondeu o meu baú? É isso aí mesmo? Era pra ter três, não era não? Sei lá onde é que tá a bosta do baú Mas tá bom, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Vamos esconder aqui Onze pessoas ainda Onze O meu baú deve estar... Ah, aqui o meu baú aqui Tá Pega aqui Armadura Bota Bota E só Só isso que eu tenho por enquanto Ah, tem uma picadeta também Que é uma coisa boa Porque tem ferrinho aqui, ó Cadê? Um ferro Mas quem sabe a gente não Não consegue mais um ferrinho E tá de noite? Tá de noite no mapa? Olha, se eu sou boa durante o dia Imagina a noite Se eu não sou boa durante o dia Imagina a noite Mas tudo bem, né? Se o jogo achou que eu Que eu mereço Eu tenho certeza que vocês pediram Pra eu jogar esse jogo Porque vocês sabem que eu sou maravilhosa No Minecraft E vocês sabiam Que eu ia muito bem Ó Vou me esconder aqui Vou me esconder Não tenho nada Nada, nada, nada Não tenho nada E ó Matei Morri Morri Matei uma pessoa Primeira pessoa que eu mato Meu Deus, que coisa Que coisa horrível, né? Que coisa Matei um amiguinho Não na vida real Pelo amor de Deus Gente, não 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 é engraçado Não é engraçado Não ri Não é engraçado Tá? Vamos aqui Demorei 500 Mas eu matei Uma pessoa que eu mato Nunca pensei que fosse ficar tão feliz De fazer uma coisa tão ruim Cadê? Corre aqui Pega aqui Minhas coisas Minhas coisas É bom as vezes que eu vou ficar mais rápida Mais ligeira, será? Né? Que eu demoro 500 anos Assim Pra fazer Cadê? Eu tô caindo no buraco Pensei que eu fosse ficar mais ligeira Só eu pensei, né? Ó Pega aqui Vamos Tem gente perto Fiquem quietinhos Fiquem quietinhos Silêncio Ó Bola de neve E espada Ah, e bota também Tem bota também Tá Tamo full, hein? Tamo full Ó Tem gente lá Pra cá parece que não tem ninguém Tá Chegamos do outro lado Não sei que lugar é esse Mas chegamos Ó Tem coisa aqui Ó Olha quantos Me tacou fogo Filho da mãe Me matou Olha Me matou Filho da mãe Ó Não matei ninguém Não matei Quem é que me matou, hein? Tá Sai 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 que vamos de novo Sai que vamos de novo Vamos de novo Porque Meu Deus Meu Deus Como eu não posso matar um amiguinho Não me dá um arco Não me lembro como é que constrói um arco Vamos pra lá Ó Pega aqui Mais um Mais uma vez Nós vamos jogar Skywars Pega aqui Ó O nosso Cinco Cinco Quatro Três Dois Um Ursinhos carinhosos Não Não Só eu Tá bom Obrigada Uma maçã dourada Uma maçã dourada Maçã dourada E eu tô com um plano Eu estou com um plano aqui Um plano Muito bom A gente vai Fechar a nossa saída aqui Pronto E aí a gente vai ficar aqui Até a gente se Se estabelecer Tá? Ó Sete pessoas só A gente vai ficar aqui escondido Eles vão ter que vir nos encontrar Eles não tem, né? Mas pode ser que eles venham E aí a gente tá com um baú Então tá ótimo Ó Pega aqui Uma maçã Ó Pezinho Não tem nada pro corpinho Não tem tocha aqui, né? Ó Estamos escondidos Ó Tem mais uma coisinha aqui Pega aqui Peguei outro Preciso de mais Não tem o suficiente Ó Pegamos aqui Pega Ó Vou botar esse daqui aqui No lugar da picareta Tem cinco Cinco pessoas só Ó E o baú vai ser Quatro Eles vão ter que vir aqui me encontrar A gente tá escondido Não fala, gente Não fala Não fala Acho que eu ouço Três Eles não vão me achar Três pessoas Três E a gente precisa Pelo menos Uma blusinha Uma blusinha Poxa Não tem mais ferro Seria bom Mas dá pra gente fazer uma espada Opa Dá pra fazer uma espada de ferro Ó Ó Vou pegar esse daqui Ó Vou fazer Vou fazer a espada Ah, não tem madeira Ah, tem madeira Não Só lá em cima Tá Vou deixar aqui A gente prepara Ó Três pessoas ainda Três E o baú vai se encher Em quarenta segundos Ó Nossa técnica Nossa técnica Renata, mas não é assim que se joga o Sky Wars Eu jogo como eu quiser, por favor Não Tenho coragem Não sou boa ainda Tenho que aprender a me esconder do jeito que dá É um jogo de sobrevivência, não é? Então Então, vamos sobreviver O máximo de tempo que possível Ó É bom que tá me dando até uma luzinha Dezessete segundos pra encher meu baú Me deu alguma coisa boa Tipo, sei lá Uma flecha Ou um peitoral Um peitoral a gente precisa, né? Ó, eu tenho três personagens Esperando Escondidos Um, três Que susto Não tem peitoral Mas tem uma espada melhor Calça de ouro Não, calça de couro é pior, né? Então vamos usar a espada Vamos botar a espada boa Espada seis, vinte e cinco de dano Seis E tem 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 Um baú lá em cima Em algum lugar Não lembro aonde Ó Não é aqui Tem um baú pra lá Ó O jogo termina em cinco minutos Ó Vamos escondido E ainda não tem um peitoral Pronto Tamo full Tamo full Esconde de volta do buraquinho Aqui Tamo full Ó Pega aqui Peitoral Bota de ferro Não tem nada melhor, né? Não Mas tá bom Tá ótimo Tá ótimo Mostra onde é que tá O inimigo mais próximo Vamos ver O mais próximo tá aqui Ó Deve tá me procurando Dois Só tem mais eu E mais um Vou comer isso daqui A maçã dourada Ó Vamos comer a maçã dourada Taca ovo A maçã dourada Demora três minutos Não é? Um minuto e quarenta e sete Tá ótimo E aí? Ó E a chest vai se encher Em dezessete segundos Doze segundos Só tem mais eu e uma pessoa Ó Tá próximo Achando Ó quanta coisa Ó quanta coisa Meu alarme tocou Não vai dar nem pra jogar Outro jogo hoje Ó Bota esse daqui Tira esse Bota você Ó E aí? Cadê o inimigo mais próximo? Tá pra lá Tá bem na minha frente Tá bem na minha frente Ele tá me procurando Óbvio E aí? E aí? E se a gente for pra cá? Vou esperar aqui escondido Não, pra cá não é bom não Pra cá não é bom não Porque pra cá é a morte Pra cá também Ele tá meio que preso, né? Já percebi Ó Dois minutos Eu vou ganhar Quer ver que eu vou ganhar? Quer ver que eu vou ganhar? Ó Quer ver que eu vou ganhar Por morte súbita? Morte súbita Por que ele vai morrer? Eu não acredito Não vou Não vou Meu Deus Cadê ele? O Ender Dragon Mas meu Deus Pérola do fim Pérola do fim Vários Ender Dragons Ó Ele tá atirando neles Morri Não acredito Demorei esse tempo todo Pra morrer Ué É É Conseguiu Conseguiu Que bom Ele mereceu Ele mereceu Gente Tentei Tentei fazer o truque de esconderijo Mas não deu certo Mas tudo bem Ficamos em segundo Então tá ótimo Então era só meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo de hoje Dá um joinha pra mim Se achou uma bosta Dá um joinha também Se eu tô fazendo errado Me fala como é que é Porque eu não sei Nunca joguei Então me digam aqui Nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Skywars E se vocês quiserem Que eu jogue mais Skywars Ou qualquer outro minigame Desse daqui de Minecraft Que eu adoro É só clicar no botãozinho De gostei E me deixar nos comentários Tá bom Não se esqueça Que eu amo muito Cada um de vocês Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau